Tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real Quando toco seus lábios giram o mundo, mas parece tudo sobrenatural Você existe e eu vou me entregar Você existe e eu vou me entregar E meu coração vai se vambora Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar A minha linda Cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar Mas que swing é esse? Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar E a chicana tá na área Tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real Quando toco seus lábios giram o mundo, mas parece tudo sobrenatural Você existe e eu vou me entregar Numa noite que jamais vai esquecer Você existe e eu vou me entregar E o meu coração vai se vambora Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar A minha linda Cinderela Já faz muito tempo que eu... Valeu Tiaguinho, valeu Chicana! Chicana! Valeu Suígui, tá chicana e vem, vem! Mike, Jonathan, chicana! Vamos simbora, Zé! Já comi! Eu tô me reconhecendo Estou em casa e vendo o feriado Até o garçom sentiu minha falta e já ligou É que agora só penso em você Não que eu esteja apaixonado Eu tô falando sério Eu não quero ninguém, mas se você quiser eu quero Vai, vai! Turminha de conchinha, nem pisar em festa Deus me livre, mas quem me dera Posta fotos juntos, contatinho já era Deus me livre, mas quem me dera Turminha de conchinha, nem pisar em festa Deus me livre, mas quem me dera Contatinho já era Deus me livre, mas quem me dera Eu tô com pressa, mas se você vier Meu coração te espera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração Valeu, valeu! Alô, saludante! Chicaneiro! Matando a saudade! Baixinho! Eu tô me reconhecendo Estou em casa e vendo o feriado Até o garçom sentiu minha falta e já ligou É que agora só pensei em você Porque eu esteja apaixonado Eu tô falando sério Não quero ninguém, mas se você Vambora, vambora! Turminha de conchinha, nem pisar em festa Deus me livre Posta fotos juntos, contatinho já era Turminha de conchinha, nem pisar em festa Deus me livre, mas quem me dera Posta fotos juntos, contatinho já era Deus me livre, mas quem me dera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Eu tô com pressa, mas se você vier Obrigado! Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Sobe o som da rádio Sobe o som da rádio, escuta minha canção Sente o baixo que vai subindo Traz o álcool pra esquecer da dor Vamos juntar a lua e o sol Sobe o som da rádio, escuta minha canção Sente o baixo que vai subindo Traz o álcool pra esquecer da dor Vamos juntar a lua e o sol Tudo passado Vem na madrugada Já sei que não tem como Apagar nossa história Eu sei que em cada copo A dor só vai crescendo Estou enlouquecendo Vou quebrar o silêncio Sobe o som da rádio, escuta minha canção Sente o baixo que vai subindo Traz o álcool pra esquecer da dor Traz o álcool pra esquecer da dor Vamos juntar a lua e o sol Cê tá me deixando louco Estou desesperado, amor Me tira dessa solidão, te peço Bota comigo, eu te confesso Se cê me liga, juro que na hora eu vou Não aguento mais, não vou suportar Um minuto mais, sem eu te beijar Não vou suportar Um minuto mais, baby Falando sério Eu ainda te quero Não vivo sem você Falando sério A esperança eu não perco Eu ainda te quero Não vivo sem você Sobe aí Sobe o som da rádio, escuta minha canção Baixa que vai subindo Vamos juntar a lua e o sol Sobe o som da rádio, escuta minha canção Sente o baixo que vai subindo Traz o álcool pra esquecer da dor Chicana tá na área Você tá me deixando louco Estou desesperado, amor Me tira dessa solidão, te peço Bota comigo, eu te confesso Eu juro que na hora eu vou Não aguento mais, não vou suportar Um minuto mais, sem eu te beijar Não vou suportar Um minuto mais, falando sério A esperança eu não perco Eu ainda te quero Não vivo sem você Falando sério Eu ainda te quero Não vivo sem você Diz aí, vai Sobe o som da rádio, escuta minha canção Traz o álcool pra esquecer da dor Vamos juntar a lua e o sol Sobe o som da rádio, escuta minha canção Sente o baixo que vai subindo Traz o álcool pra esquecer da dor Valeu Chicana, valeu! E sobe o som da rádio Mike e o Jonathan Chicana Vamos castigar Canta comigo, vai! Hoje, cê vai sentir na pele o que é passar raiva Tipo em raza, quando cê for fechar o olho Eu vou parar Jogue a mão pra cima e tira o pé, vai! Chicana Caça, briga à toa E adora Passa raiva, eu nunca vi Eu queria te entender Na boa Faz o que quer e o que não quer de mim Até tem assunto, nada a ver Você quer me provocar Quer me fazer ciúmes de graça É, não sou de retroncar Mas eu vou descontar Naquilo que você mais gosta Galera, vai! Hoje, cê vai sentir na pele o que é passar raiva Vou dar o meu melhor na cama de pirraça Quando cê for fechar o olho Eu vou parar Só pra castigar E hoje É na cabeça Do rumo do seu quarto Hoje eu rompo a teia Cê for virar o olho Eu vou parar Só pra castigar Vai, 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 vai! Castiga! Chicana! Caça, briga à toa E adora Passa raiva, eu nunca vi Eu queria te entender Na boa Faz o que quer e o que não quer de mim Até tem assunto, nada a ver Você quer me... Quer me fazer ciúme de graça Daquilo que você mais gosta Cadê a mão pra cima, galera? Cadê você? Hoje, cê vai sentir na pele o que é passar raiva Quando cê for fechar o olho Eu vou parar Só pra castigar Hoje, não sobra cabelo arrumado na cabeça No rumo do seu quarto Hoje eu rompo a telha Eu quero ouvir vocês, galera Cadê, cadê, cadê? Hoje, cê vai sentir na pele Quando cê for virar o olho Só pra castigar Vai! Hoje, não sobra cabelo arrumado Maicon, Jonathan, chicana Vai voar, caco Eu vou parar pra quê? Vai, 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 vai Chicana Tá legal Swingo, swingo, aí Boa demais Essa todo mundo sabe Vai cantar com a chicana baixinho Vem, pegou, pegou, pegou Vem, um amor de balada Vamos embora que a chicana chegou, galera Hoje é a sexta mais estranha da minha vida Já passou das oito e eu nem gostei bebida Eu mudei de celular Pro passado não me achar Da balada tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar Viciei só de provar No meu coração Aqui dizia Quem pegou, pegou, pegou Não pega Que galera é essa, papá? Em uma noite balada Mas quem diria? Quem pegou, pegou, pegou Não pega mais Quem beijou, beijou, beijou Não beija mais Nenhum amor de balada Quem tá feliz Joga a mão pra cima Hoje é a sexta mais estranha da minha vida Já passou das oito e eu nem gostei bebida Eu mudei de celular Pro passado não me achar Da balada tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar Viciei só de provar Eu quero ouvir você agora, vai Quem pegou, pegou, pegou Não pega mais Tem um amor de balada Mas quem diria, hein? Isso é caso verídico, né? Teve um casamento e foi assim Segura baixinho, baixinho, baixinho Eu mudei de celular Eu mudei de celular Pro passado não me achar Mike, Jonathan, chicana Preciso só de provar Uma plaquinha que dizia Quem pegou, 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 não pega mais Em um amor de balada Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Em um amor de balada Obrigado, galera Cicrana, ei! Uh! Vamos, sim, lá No começo eu entendia Era só cama Não tinha amor Lembro quando você dizia Chegou A gente foi se envolvendo Pertendo o bebo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo O coração não tá mais aguentando Só metade do seu te amo Pra cima, ei! É uma ciumeira Atrás da outra É o som do ator Tá bom que eu aceitei Por um instante A verdade é que amante Não quer ser amante É uma ciumeira Atrás da outra Tem que dividir seu corpo E a sua boca Tá bom que eu aceitei Por um instante A verdade é que amante A verdade é que amante Não quer ser amante É uma ciumeira Coração não tá mais aceitando Coração não tá mais aceitando Só metade do seu te amo Com vocês, vocês É uma ciumeira Atrás da outra É uma ciumeira Essa morena rouba a cena Todo mundo viu Eu já cheguei me apresentando E ela curtiu É que o prazer é todo meu Já que gostou do meu nome Tá fica mais bonito Se tiver meu sobrenome Pensadeus Enfia Tô com mozadia Mas é volando Descente É covardia Pensadeus Enfia O que eu já te dizia Pode chamar Na mão de salvia Todo dia Pensadeus Enfia Tô com mozadia Mas é volando Descente É covardia Pensadeus Enfia O que eu já te dizia Pode chamar E essa boca Que cê tem Cê é louca Tô curioso Pra saber O gosto Que ela tem Eu só vi me apresentar E você vem Com esse sorriso Aí foi o bastante Para perder o juízo Pensadeus Enfia Não tô com mozadia Mas é volando Descente É covardia Pensadeus Enfia Com o que eu já te dizia Pode chamar Na mão de salvia Todo dia Pensadeus Enfia E pensadeus Enfia Com o que eu já te dizia Pode, valeu E o suíque é da chicana O suíque é da Bahia Essa morina rouba a cena Todo mundo viu Eu já cheguei Me apresentando E ela curtiu É que o prazer É todo meu Já que gostou Do meu nome Pra ficar mais bonito Se tiver teu sobrenome Pensadeus Enfia Tô com mozadia Mas é volando Descente É covardia Pensadeus Enfia Com o que eu já te dizia Pode chamar Minha mãe de salvia Todo dia Pensadeus Pensadeus Enfia Todo dia Não tô com mozadia Mas é volando Descente É covardia Pensadeus Enfia Com o que eu já te dizia E essa boca Eu já te dizia Valeu galera Ciccana Ciccana Aqui é Ciccana Desejo a você E essa boca Minha boa É bom demais Meu melhor lugar Sempre é voar Você é a razão Da minha felicidade Não vá dizer Eu não sou Sua cara metade Meu amor Por favor Vem viver comigo Teu colo É o meu abrigo Quero presentear Com flores e manjar Pedir o paraíso Pra gente se encostar Uma viola a tocar Melodias Pra gente se dançar A pensão das estrelas A nos iluminar Brisa boa Brisa e paz Tocando olhares ao anoitecer E à toa É bom demais Olhar no céu sorrir E agradecer Você é a razão Da minha felicidade Não vá dizer Eu não sou Sua cara metade Meu amor Por favor Vem viver comigo Teu colo É o meu abrigo Ciccana Meu abrigo Vambora Achaquillo Algumas mentiras deixaram sua boca Uma decepção atrás da outra Eu entendo você Seu amor tem trauma do passado O sentimento deve estar rachado Mas eu entendo você O seu coração perdeu a cor Cançou de errar a mão O seu teto desabou Perdeu o chão Mas pendura uma plaquinha aí de atenção Quando o amor em construção Da cima vem a ver De tijolinho por tijolinho Por reformar seu coração Vai ter amor espalhado nas paredes Teto e chão De tijolinho por tijolinho Bela neon Direto de Cotia pra Bahia Vai ter amor espalhado nas paredes Valeu, valeu, valeu Algumas mentiras beijarão sua boca Mas eu entendo você Seu amor tem trauma do passado Mas eu entendo, vambora! Perdeu a cor, cansou de errar a mão E o seu teto desabou, perdeu o chão Mas pendura uma plaquinha aí de atenção Um novo amor em construção Pra cima, galera! De tijolinho por tijolinho Vou reformar seu coração Pra ter amor espalhado Nas paredes, teto e chão De tijolinho por tijolinho De tijolinho por tijolinho Michael, Jonathan, Chicana Nas paredes De tijolinho por tijolinho Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes, teto e chão Vai, vai, te aqui, ô! Ô, ô! Ô, cibá! Tô há mais de duas horas E saindo uma recaída Já tá na tela É só apertar, verde, me liga Viver Uma dose pra mudar minha vida Tá melhor que você tem Pra ver Se com inspiração Em onde para ela vem O empurrãozinho que falta Ai, ai, ai Flaque! Pra completar Joga, 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 ê! E atende aí O Zé da recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo Cê me chama de benzinho Atende aí O Zé da recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo Cê me chama de benzinho Valeu! Me vê! Me vê! Uma dose pra mudar minha vida Tá melhor que você tem Pra ver Se com inspiração Em boduais Ela tem O empurrãozinho que falta Ai, ai, ai Pra completar Pra completar Eu quero ouvir você, galera Ei, ei E atende aí Eu não tô nem aí Você me chama de pai Tá vendo aí Eu não tô nem aí Deixa comigo Vem, vem, vem Tá vendo aí O Zé da caída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo Cê me chama de benzinho Tá vendo aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo Cê me chama de Taizinho Papá Desce daê, misé Passinho Dei a melhor roupa Pra esconder os meus defeitos Exagerindo um perfume Pra te pressionar Pra te enxergar Vai E você chegou Atrasadinha Mas tava linda E a boca calou Mas meu coração Gritou por cima Vai na fé A força dela Que ela é uma boa Vai, vai E vamos pular A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dom Vamos pular A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dom E daí Que é nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo e pronto Vai E você E você chegou Atrasadinha Mas tava linda E a boca calou Mas meu coração Mas meu coração Gritou por cima Vai na fé Aposta nela Que ela é uma boa menina Vamos pular Aquela parte que eu peço A taça não merece tirar seu batom A taça não merece tirar seu batom Vamos pular A parte que eu peço Aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dom E daí Que é nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo e pronto Beijão E daí Que é nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo e pronto Fim de semana Tô preparado Chamo os parceiros As novinhas O juiz que é liberado Fim de semana Tô preparado Chamo as meninas E o que tem galera Ei O que tem pra outro Tira o pé do chão vai E elas pegam a gente Elas bebem a gente A novinha A loirinha Tá doidinha Pra sentar E elas bebem a gente Pá E a novinha Eu quero ver a galera sentando agora Vai vai Senta O dia é festa Ou vem pá E elas pedem a gente E a novinha A loirinha Tá doidinha Pra sentar E elas pedem a gente Pá Elas pedem a gente E a loirinha Sentou 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 Senta 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 Chicana Senta 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 Vamos embora Galerinha Vem Vem de semana Tô preparado Chama as meninas Os parceiros O juiz Vem de semana Tô preparado Chama a novinha Os parceiros Vem, 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 vem E o que tem pra hoje É festa Ou vem pá E elas pedem a gente Elas pedem a gente E a novinha A loirinha Tá doidinha Pra sentar Ou elas pedem a gente Pá Elas pedem a gente Pá Novinha Sentou Sentou Vai vai Senta 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 Olha o zap 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 Ei, novinha Pode passar o zap Chama todas as amiguinhas Que hoje o baile é de verdade Ei, novinha Final é nove, um, minha on Chama todas as amiguinhas Que hoje o baile é O que tem Joga essa mão pra cima, galera Ei E elas bebem a gente E elas bebem a gente E a novinha A loirinha Tá doidinha Pra sentar E elas bebem a gente Pá Elas bebem a gente Pá Eu quero ver sentando No chão Chão, chão, chão Vai Senta 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 E o que tem pra hoje O que tem pra hoje É festa Open E elas bebem a gente E elas bebem a gente E a novinha A loirinha Tá doidinha Pra sentar E elas bebem a gente Pá E elas bebem a gente Agora eu quero baixinho Porque eu não vim de quem sentar Agora vai 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 Senta 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 Vai Vale Chicana Vamos Bora 40 graus não é febre, é fogo, é fogo, é fogo, é fogo na Bahia Alô, já tava pobre e ocupadão, o seu pivete quase morreu do coração Amor, tá friso, corre pra te ver, dutei a grana da passagem, contando as horas pra gente, cadê você? Ô bebê, gosto mais de você, ô bebê, gosto mais de você do que de mim Ô bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Ô bebê, gosto mais de você do que antes Antes de você eu era do mundão, gratidão Tudo minha cabeça só me fez crescer, bota fé no que eu vou dizer Ô bebê, gosto mais de você, ô bebê Ô bebê, gosto mais de você, valeu papá Ô bebê, chicana Ô bebê, gosto mais de você, ô Tiaguinho, o Tiaguinho vai dar chicana Alô, me atendeu, já tava mó preocupadão Amor, tá friso, corre pra te ver, dutei a grana da passagem Ô bebê, gosto mais de você do que de mim Ô bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Ô bebê, gosto mais de você, mais doente de você Antes de você eu era do mundão, gratidão Minha princesa mudou minha cabeça, só me fez crescer Bota fé no que eu vou dizer Ô bebê, gosto mais de você, ô bebê Ô bebê, eu tô comigo, ô bebê, vai Ô bebê, do que de mim Ô bebê, chicana tá na água Alô Diz Papai, minha saudade, beber os danone Tabe-se a vontade de te ver Some de uma luz da minha cabeça Eu já tô vendo as tuas de xaqueca Papai, meu orgulho, perdendo a vergonha Os dedos tremendo com vontade de ligar Já tô com medo de você Não fala não Se não eu morro de bebê Nessa força que eu tô, não dá Não fala não pra mim, bebê Se não eu morro de bebê Fala que ainda sou o seu amor E a chicana chegou Ô bebê, se tem falta de te ver aqui Sem rucando, ficando Beijando essa boca que é só tua Igual você não achou Nem na terra, nem na lua A chicana chegou pra juntar Humberto e Ronaldo Atende o coração desse pobre coitado Não fala não pra mim, bebê Se não eu morro de bebê Não fala não pra mim, bebê Se não eu morro de bebê Eu quero baixinho, ó bebê, pra tiaguinho Vai, vai Ó bebê, se tem falta de te ver aqui Sem rucando, ficando Beijando essa boca que é só tua Igual você A chicana chegou pra juntar Humberto e Ronaldo Atende o coração desse pobre coitado Não fala não pra mim, bebê Aqui, Tiaguinho, adora essa parte Não que eu esteja cantando Todas as palavras pra ele Não fala não pra sim Se não eu morro de bebê Cara cínica Canta aí, vai, vai, vai Não fala não pra mim, bebê Não fala não pra mim, bebê Se não eu morro de bebê Valeu que a chicana chegou Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Faz ela frio, mexicano Perguntando, enchei do saco Quem é essa perua aí Mas espera aí Você não paga a minha conta Já não é da sua conta Já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui Mas mesmo assim Como é o nome dela, ei? O nome... Ela no Tinder Não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Não é minha namorada Vai, Tiago! Mas ela frio, mexicano Perguntando, enchei do saco Quem é essa perua aí Mas espera aí Agora vai Você não paga a minha conta Já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui? Mas mesmo assim Como é o nome dela, ei? E o nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada E o nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Mas ela veio me xingando Enchei do saco Perguntando, enchei do saco Perguntando, enchei do saco Quem é essa perua aí Mas espera aí Mas espera aí Você não paga as minhas contas Já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui? Mas mesmo assim Chicana, ei E o nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Poderia ser O nome dela é Jennifer Ela faz umas fá Segura baixinho, vem O nome dela O nome dela é E o bicho além de Rei do Tinder Também é rei das academias Pelo Brasil Afora quando a gente chega Ele vai lá e sempre volta Com a história pra contar Michael Jonathan Chicana Umas paradas Valeu Chicana Olha o suígui da Bahia Ai papai Ai papai Da joia, a joinha Esse biquinho vermelho Esse biquinho vermelho Esse biquinho vermelho Sacaninha Teu corpo é perfeito Sexo é calco Peito mal, peito mal, peito mal Levanta essa saia Aê Seu corpo perigo Delírio total Peito mal, peito mal, peito mal Levanta essa saia Aê Vai Quando você passa Todo mundo olha Todo mundo quer Todo mundo diz Que delícia de mulher Que delícia de mulher Que delícia Vambora Puta joia, a joinha Esse biquinho vermelho Sacaninha A joia, a joinha Esse biquinho vermelho Sacaninha Teu corpo é perfeito Sexo total Peito mal, peito mal, peito mal Levanta essa saia Aê Seu corpo perigo Delírio total Peito mal, peito mal, peito mal Levanta essa saia Aê Quando ela passa Todo mundo olha Todo mundo quer Todo mundo diz Que delícia de mulher Que delícia de mulher Ih, tá legal Diga comigo Vai, 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 vai Puta joia Puta joinha Esse biquinho vermelho Sacaninha Puta joia Tá joinha Esse biquinho vermelho Com sarro Vamos embora Puta joia Tá joinha Esse biquinho vermelho Sacaninha Tá joia Tá joinha Esse biquinho vermelho Valeu 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 Valeu